Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Hill de Savannah jogando de Lion African ou Leão Africano E bom, vamos ver se a gente consegue fazer algumas caçadas épicas aqui com o nosso querido leão Tem alguns leões por aí, também leoas, então a gente pode tentar acasalar aí, não sei Vamos matar aqui ó, pera aí, quase peguei Pega, 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 já vamos fazer uma caçada épica Já começamos bem aqui Toma, aí, aí, já era, vamos comer O pior é que eu estou com fome galera, como vocês podem ver ali ó, 74 deu 80 Agora 80 Beleza, já que a gente correu bastante eu vou deitar aqui para recuperar um pouquinho mais a minha estamina Olha o jeito que ela caiu, tadinha dela Ó, lá já tem uma chita correndo bastante Ih, ela estava na minha direção Vai para lá Caraca, a gente é muito forte Derrotou com dois tapas Caraca, velho Vamos comer, né Já que agora a gente tem duas carcaças Ó Vai para lá Está deitado aqui de boa, recuperando Nossa vitamina já está 25 de 25 Eu vou lá tomar água E quer ver que quando eu voltar vai ter alguém aqui roubando nossa carcaça Mas eu vou lá tomar água Pera aí Vamos lá, vamos lá Aqui Tomando água aqui de boa Tá, 21 22 Olha para trás para ver se não tem nada Você pega esse prevenido, ali está uma chita Opa Vou ficar bem de olho nela Duas Ih Ih, galera Vamos sair Vamos sair Leões, leões E aí, leão, beleza? Aí, ó Beleza Agora é nosso aqui Vamos ficar protegendo Eu vou tentar evitar ficar com outros leões Porque você sabe, né Quando tem muito leão em um lugar só Eles lutam Tipo para disputa de território, basicamente Eu vou ficar deitado aqui recuperando E aí, qualquer coisa Se vir alguém A gente elimina Opa Ali no matinho já tem um A minha outra carcaça já sumiu E ali tem um leão Ele estava querendo me pegar Tem uma leoa lá agora Pô, é perfeito Vou gritar para ele aqui, ó Disputa de território Mandou um raio ali para ela Ih, quero ver aquele A Ian Simba Nossa, ele está atacando ali Peguei ele Peguei ele Peguei ele Toma Nossa, tomei uma Está todo mundo atacando ele Beleza Até a Chita veio ali pegar Calma Vai, vai Caraca Como que ele não caiu ainda Peguei ele Peguei ele Peguei ele Peguei ele Ah, o cara falou ali Para pressionar a V Porque quando pressiona a V A pressiona Quando pressiona a V Ele fica grudado Tá ligado Tipo Ele Ele pega aqui, ó Viu? Está assim Isso aqui Vou levar embora ela Vou levar embora ela Eu acho que ela está viva Aliás Vou dar uma passeadinha Vou arremessar ela aqui Uou Arremessei Não Vou arremessar agora Será que ela está viva ainda? Vou levar ela para algum lugar Caraca Solta esse bicho Solta esse bicho Não consigo soltar mais Já estou condenado Estou condenado A ficar com isso na boca Espera aí Eu estou sem estamina ainda Vou deitar Aí, ó Largou Beleza Ah, galera Coitada Ela faleceu Ela faleceu, galera Mas vou deitar aqui E ficar recuperando Acabou já a nossa comida A gente já está com a estamina full Pelo menos tem uma carcaça ali De búfalo Que a gente pode pegar Enquanto isso Está Meio que Umas cheetah caçando Aí no nosso território Eu acho que eu vou ter que caçar Caçador de cheetah Agora Vamos só caçar cheetah Espera aí Deixa eu comer aqui Mais um pouquinho Aí, ó 100% Vou fazer uma caçada aqui Bem de boa Agora estilo profissional Vai ser Vai ser estilo profissional Vamos pegar uma daquelas Cheetah Caçador de cheetah Aqui Então a gente vai ter que limpar Os territórios aqui Desses carnívoros Que não podem ficar, né Já que o leão Ele predomina No lugar aqui Vamos agachar aqui Então Vou ficar só esperando O momento certo O momento certo Tomara que seja Uma boa caçada Calma Aqui Eu não posso Trancar em árvore E Vai Ai Quero pegar ela Vem aqui Ah, não consigo Ai Nossa Corre pra cá Corre pra cá Tem que fazer ela me seguir Calma Peraí Peraí Tô atacando o nosso leão ali Eita Nossa Agora rolou um espancamento Agora já era Rolou um espancamento Luta de cheetah Versus leão Leão também Toma 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 Pega ela Pega ela Pega ela Nossa Tô com pouca vida também Na real Não Não tô não Achei que tava Olhei o lugar errado Aí ó Toma Bate mais Bate mais nela Bate mais nela Isso Boa 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 Ela tá saindo Não vai sair não Não é assim que se faz Primeiro tu Espanca Toda Toda a nossa família E agora quer fugir Aí ó Caiu Opa Vem cá Chegou outro Caraca Chegou outro do lado Vai 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 Toma Deita 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 na porrada Deita na porrada Aí ó Já era Caraca É chita Versus Caraca É uma guerra Isso aqui É uma batalha Aí ó Ih Caraca Abraçou ali Tu viu Eita Peraí que eu vou Eu só quero tentar pegar aqui A minha comida Só isso Eu não consigo Opa 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 Vamos voltar aqui Que tu quer na minha comida Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Parece que a guerra já cessou Não ainda não Ainda tô lutando Peraí Peraí E Aí peguei Peguei um Que tava dando bobeira E levei embora Aí Coitado do cara Tipo Ele tava conversando Com o outro Aí do nada Chega o leão E leva embora E o cara fica ali parado Tipo Uou Que que aconteceu Tipo isso Acabou Acabou a stamina Que eu de novo Beleza Deitar aqui E recuperar Fica de boa Enquanto isso Tá rolando A war Lá no fundo E eu tô aqui Tranquilaço Fizemos altas caçadas Participando Uma época Batalha de Chita Versus Leões Tá épico Aí ó Consegui pegar de novo Vamos levar pra algum lugar Aí pra nós Junto com a linda Do búfalo Aqui ó Agora temos duas carcaças Perfeito Só tem que tomar água É bom na verdade Eu levar essa carcaça Junto comigo Porque Alguém vai acabar pegando Ou talvez ela suma também Tem essa possibilidade Hum Deixa eu ver Eu tenho que achar Um laguito Aqui Eita Achei de jacaré Ah não Não é jacaré não Achei que era Solta Tem que tomar água Quero soltar isso aqui Vê de novo Não Não é ver de novo Solta porra Solta Solta Não solta Pega aqui jacaré Pega aqui Tentando soltar isso aqui Não consigo Eita nossa Que susto Véi Não Pegou o cara Levou pra água Já era Ih Podia ter acontecido isso com nós Dei muita bobeira Bom Ainda tá Meio dia Não Meio dia não Caraca Recém nasceu Aqui o sol Aí ó Soltei Ah não Sumiu Ah Perdemos a carcaça Bom galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Espero que vocês tenham gostado Desse épico episódio Aqui jogando de leão africano A gente fez muita caçada E ainda teve uma batalha épica Ali contra as fiitas Pra defender nosso território Foi muito massa Então deixe aí o seu like E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos Até mais E fui